Sou Rosivânia, sou sergipana, afrodiaspórica brasileira, imigrante na Espanha e vejo o mundo através da geografia, da geografia contracolonial e por que não dizer e fazer geografia andante. Venho compartilhar e desmistificar através da minha própria experiência vivida no intercâmbio com a Universidade de São Paulo e a Universidade de Salamanca as imagens da condição da mulher negra através de uma voz, mas que ela que se tome forma coletiva e autodefinida. Assim, posso dizer que o meu intercâmbio transforma a vida, transformou a minha. Vim da periferia do Nordeste brasileiro, do bairro Cidade Nova, Aracaju Sergipe. Vivi com o racismo cotidiano. Fazer intercâmbio não é uma opção de escolha para quem quer desenvolver habilidades sociais, construir identidade social, inteligência social. É uma necessidade. Tudo começou com um workshop realizado pela Proreitoria de Pós-Graduação e Alcane, nas unidades da USP. Na Fefe Leste, ela chegou no dia 4 de junho de 2019. Daquela palestra colhi todas as informações necessárias. O intercâmbio serviu para o meu desenvolvimento pessoal e acadêmico. Hoje, exatamente dois anos depois da minha chegada, Estou residente na Espanha. Acabo de começar um Master de Formação de Professores. Solicitei a homologação da minha graduação em licenciatura em Geografia aqui na Espanha. Estou na fase da escrita da minha dissertação na USP, para ser apresentada em julho de 2022. Penso em continuar a carreira acadêmica com doutorado em Geografia Humana. Pessoal estou com uma dupla titulação, com a ajuda da Alcane e com as bênçãos do meu pai Oxóssi. E para terminar, quero agradecer ao professor Exu, que é o fogo que faz mover, que tudo que a gente quer, ele corre atrás antes de nós. Ao professor Pedro Dallari, coordenador da Cátedra José Bonifácio, que é responsável pela disseminação do conhecimento ibero-americano. Ele nos recebeu, nos tranquilizou, nos motivou, nos apresentou todo o convênio, com também as questões mais burocráticas dos papéis do consulado. Ao Centro de Estudos Brasileiros da Universidade de Salamanca, que nos recebeu. E a minha orientadora, professora Rosester Rossini, por confiar em todas as minhas decisões, e ao Departamento de Geografia da USP.